Ter alguém do lado é bom Não há coisa melhor, não correspondido Um amor quando se ama ou adora Tem gente que nem liga, talvez quem sabe finja Não tem ninguém pra cantar o que ganhou ou perdeu Mas tenho alguém comigo, eu amo e ele me ama Eu amo e posso dividir o contigo Eu quero dividir o contigo Se te chamo de irmão é porque mora no meu coração Solidão já foi Meu Deus é um, mas é demais Ter alguém do lado é bom Mas muitas vezes dói Mas se tens Deus és feliz demais Não há coisa melhor Tem gente que nem liga, talvez quem sabe finja Não tem ninguém pra cantar o que ganhou ou perdeu Mas tenho alguém comigo, eu amo e ele me ama Eu amo e posso dividir o contigo Eu quero dividir o contigo Se te chamo de irmão é porque mora no meu coração Solidão já foi Se te chamo de irmão é porque mora no meu coração Meu Deus é um, mas é demais Eu quero dividir o contigo Eu quero dividir o contigo Se te chamo de irmão é porque mora no meu coração Se te chamo de irmão é porque mora no meu coração Solidão já foi Solidão já foi Meu Deus é um, mas é demais Eu quero dividir o contigo Eu quero dividir o contigo Se te chamo de irmão é porque mora no meu coração Solidão já foi Solidão já foi Meu Deus é um, mas é demais Solidão já foi Meu Deus é um, mas é demais Eu quero dividir o contigo �만 de Legenda Adriana Zanotto